No final de saúde a gente fez uma análise do histórico de financiamento do SUS desde o que estava previsto na Constituição até o momento atual e a grande questão que a gente vê é que a partir da EC 86 de 2015 o financiamento do SUS, o subfinanciamento do SUS se agravou ainda mais mas que nesse momento a gente tem uma pontinha de esperança que é com a liminar o ministro Lewandowski do STF em que ele, de eficácia dos artigos 2º e 3º dessa EC 86 evitando então que o aplicado em saúde fosse inferior ao que é sido no ano anterior e voltando os royalties do petróleo como recurso adicionado para a saúde Então esse é um momento importante e talvez até histórico do financiamento do SUS onde a gente tem a oportunidade de conseguir com a retificação do Pleno do STF de que os royalties do petróleo são um recurso extra para a saúde um recurso extremamente cheio de potencial de crescer ao longo dos anos e também com a anulação do artigo 2º para ter que restituir um valor devido no ano de 2016 e aí nós vamos começar o valor devido no ano de 2016 a gente tem um valor devido no ano de 2016 a gente tem uma colocação do sete e um curso de reconstrução do Pedro Jardes